No bloco anterior, começamos uma conversa com Dona Dourinha, a mãe biológica do Sr. Clébio Júlio. Neste bloco, mostraremos fotos e vídeos, enviados por suas netas. Acompanhe com a gente. Parece que um vão. E sua nora? E ó, sua neta? Tá vendo, já tem neta moça. Tô vendo aqui, tô vendo. Tá aqui, que é a mais nova. Vai chamar tua mãe ali, vai Clara, vai. Quando ela vê as fotos, vai. Mas também parece com o troço do pai dele. Mais um aqui, ó. Mais uma neta. Tô vendo, tô vendo, é linda. Tenho muita vontade de ver com você e dar um abraço nele. A senhora já pensou em, se ele rejeitar a senhora, tiver raiva da senhora? Se ele tem alguma mágoa? Não, minha filha, eu não sei não. Eu não sei não. Saber Deus, né? Se ele tem mágoa de mim, né? Eu não sei. Mas se ele aparecer, eu recebo com todo o coração. Olha aí, que é tudo. Eu queria saber se ele tem alguma mágoa, mas eu não sou culpada, não. Culpada é, como eu tô dizendo, do começo, de todo mundo. Nunca neguei a ninguém que eu tinha dado essa criança. Até o final do julho, ele morreu intrigado de mim, com raiva, porque eu odeio essa criança. Eu odeio a filha dele, porque ele não queria de jeito nenhum. Eu não fui o jeito, né? Eu não tinha essa condição. Eu perdoei um dia, né? Nós temos uns vídeos também das suas netas, mandando um recado pra senhora. A gente vai mostrar, senhora. Eu vou mostrar o que eu quero ser você. Eu vou mostrar o que eu quero ser você. Eu vou mostrar o que eu quero ser você, Jorge. Oi, papão, eu queria muito conhecer a senhora. Um beijão. O tédio escolhinha está perdido. Papai, o senhor perdeu. Oi, papão. Não se preocupe, tenho certeza de que vamos achá-lo. Vossa Claricinha. Papão, tudo bem? Eu queria muito conhecer a senhora. Agora que a senhora viu os vídeos, que recado a senhora deixaria para as suas netas? Dizem a elas que eu amo elas. Igual a mais daqui. Nunca vi, mas eu amo elas. Quando aparecer, eu tenho vontade de conhecer elas, pessoas mesmo. Viu minha filha? Eu amo minhas netas, meu filho. Espero que um dia ele me perdoe. Eu amo minhas netas, meu filho. Você se emociona? Demais, né? Para mim, não podia acontecer comigo. Eu via na televisão, ficava chorando. Eu dormi toda vez. Toda vez passava aí na televisão, ficava assistindo, ficava chorando. Eu me lembrava logo também, né? Eu nunca sabia que ia acontecer assim. Mas é bom, né? Espero que ele me perdoe. Não foi porque eu quis, não. A senhora se arrepende muito, né? Eu me arrependo, minha filha. Quem não se arrepende? Mas todos nós já tem um erro, erro na vida, né? Espero que ele me perdoe. Um dia me perdoe. Eu não tive culpa, não. O pai foi aquele troço. Para finalizar, se ele estivesse aqui na sua frente, qual mensagem a senhora deixaria para ele? Deixava. E amava ele como amamos todos. Minha neta, minha nora, tudo. Abraça do mesmo jeito. E abraça muito ele. Abraça, abraça do mesmo jeito. Abraça meus filhos, abraça ele também. A casa está aberta, as portas estão abertas aqui. Se quiser aparecer. O senhor Clébio, filho biológico de dona Dourinha, ainda não sabe que encontramos sua mãe. Pois quem entrou em contato conosco foi sua esposa. Agora vamos esperar e torcer para que esta família possa escrever uma nova história. TV Replay, o que é bom se repete. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.